E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonch, que é o curso de guitarra online. Vamos para mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte, eu vou fazer aqui algo que é muito interessante, que é o quê? São solos que vão causar uma boa impressão em ti. Então eu vou te passar três solos que são legais, ou seja, três padrões que tu pode praticar. Vou te mostrar aqui a harmonia e a melodia e o que é feito que tu pode usar, enfim. E isso pode te ajudar a impressionar, digamos assim, as pessoas, né? Então três solos impressionantes. Então aqui vai o primeiro solo. Ele vai basear na seguinte harmonia, Si menor, Sol, Ré e Lá. E tu vai trabalhar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, seis tempos para cada acorde. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Gravei aqui, ó. Gravei com o overdrive bem suave, tá legal? E agora eu vou colocar o overdrive mais pesado para fazer o solo. O solo vai ficar assim, ó. Vai pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Olha que coisa simples, né? Bonita. É uma dica legal, né? Se tu pegasse essa progressão, depois trabalha em outras tonalidades, já fica interessante, né? Por exemplo, eu posso pegar isso aqui, eu pensei como? Pensando sempre nas notas dos acordes, olha só. Si menor, eu peguei a nota fácil semido. Aí voltei, um tom pra trás e passei meio um tom pra frente. Aí depois eu faço o seguinte, faço semido, faço semido, mi, faço semido, sol, segue a escala de ré, no caso. Aí depois meio um tom pra trás, faço semido, sol, lá, lá, faz parte do acorde do ré, né? E depois eu faço, lá, sol, fá, mi, lá, sol, fá, sustenido, mi, o mi faz parte do acorde de lá, beleza? Então esse é o primeiro solo bem bacana e vai assistir o próximo vídeo que eu vou te mostrar mais um outro solo bacana. Então três solos pra impressionar a galera aí. Valeu, um abraço, não se esquece de se inscrever no canal e de conhecer o curso de guitarra online, onde eu ensino como pensar dessa forma aqui, beleza? Tchau, tchau, um abraço, tchau!